a sustentabilidade do nosso planeta e também usufruir da tecnologia. Todos nós gostamos de tecnologia, mas queremos usufruir também preservando o nosso planeta. Eu vou começar apresentando aqui o pessoal da mesa, o pessoal que vai debater, só tem fera aqui nessa mesa. Começando com o nosso amigo de camisa branca, Mauro Silva. Vou passar aqui um pouquinho o currículo dele. Ele é mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, trabalha profissionalmente desde 1999 desenvolvendo sistemas e desde 2004 como professor no curso de ciência da computação. Ao longo desses anos passou por startups em empresas de pesquisa e desenvolvimento. Temos também aqui de lado de Mauro, temos o Alessandro Silva, Alessandro Lima, desculpe. Ele trabalhou como front-end engineer em projetos de sistema web embarcados para grandes fabricantes como Motorola e Positiva Informática. Atualmente é design senior, com especialidade em design de interação. Mestrando em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco e ministra disciplinas na área de Mobile Interaction Design. Temos também, ao lado do nosso amigo Alessandro, nós temos de preto ali o Ulisses Vicente de Souza. Ele trabalha com VMware, VCP4, VCP5, Linux, LPIC1, LIPC2, IBM, Storage Tecnosuportes, especialista. Teólogo, trabalha como consultor em TI de suporte a informática e soluções limitadas. Como especialista em consolidação e virtualização de servidores. O Ulisses implementa soluções de consolidação de ambiente usando os servidores Blade Center e Storage IBM. Além de implementar diversas soluções utilizando o SO Linux. E por fim, mas não menos importante, temos nosso amigo Stanislau Maria de Freitas Jr. Ele é formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Com especialização em políticas públicas pela Fundap do Governo do Estado de São Paulo. E pós-graduação em economia social e desenvolvimento pela PUC São Paulo. Atualmente é coordenador da área de conteúdo e métricas do Instituto ACATU. Já coordenou a comunicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado à Presidência da República. E a comunicação da Secretaria do Trabalho da Prefeitura de São Paulo. E por fim, pessoal, temos eu, sou Daniel Ferreira, eu sou daqui de Recife, trabalho no CESA, desenvolvendo sistemas também na área mobile. Participei da competição da Imagine Cup, da Microsoft, onde durante quatro anos o tema também foi sustentabilidade. Se der tempo, a gente vai também falar um pouquinho aí do nosso projeto da Imagine Cup. Vamos começar passando um pequeno vídeo que vai abrir o nosso debate, abrir nossas discussões aqui, para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar. Vou dar o play aqui. E aí 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 Vamos lá. Olha aí. Vamos falar agora com o responsável por essa obra de arte, o Stanislaw. Vou passar a palavra agora para ele e vou colocar aqui na apresentação dele. Stanislaw é com você. Oi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria agradecer a organização da Campus Party, agradecer a Vivo pelo convite ao ACATU para poder conversar um pouco com vocês sobre sustentabilidade e o que isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia. Vou cumprimentar aqui também os colegas de mesa, Mauro, Alessandro, Ulisses, Daniel. Esse aplicativo a gente bolou esse ano junto com a agência de publicidade que trabalha para o ACATU nas nossas campanhas. Porque a gente tem uma pesquisa do ano passado, a gente faz pesquisas todos os anos sobre o perfil do consumidor. Eu já vou apresentar para vocês o ACATU de maneira muito rápida, mas só para contar a historinha do fake shower. E aí, uma das perguntas da pesquisa do ano passado é, o que é sustentabilidade? A palavra já é grande, susta, é feia e pouca gente sabe o que é isso. Se você também não sabe, não se preocupe, você não está sozinho, até porque 56% dos brasileiros responderam que não faziam a menor ideia do que era aquela palavra. Para eles não faz nenhum sentido. Mas aí, você começa a perguntar coisas do dia a dia. Se ele toma cuidado com os resíduos dele, se ele procura separar o lixo quando é possível, se ele procura economizar energia elétrica, se ele procura economizar água, se ele toma alguns cuidados a escolher alguns fornecedores de produtos e serviços, muitas vezes a resposta é sim. Que ele toma cuidado na gestão de todos esses recursos do dia a dia. Ora, ainda que ele não saiba na prática o que é sustentabilidade, ele está praticando. Ainda que ele não saiba na teoria, o nome ali, a palavra sustentabilidade, mas ele está praticando. E aí a nossa ideia com o fake shower foi chamar atenção de maneira engraçada, de maneira anedótica, de maneira simpática, para a economia de água. O primeiro ponto que a pessoa pode prestar atenção é na economia de água. E aí começa a prestar atenção em outros atributos, em outros valores, em outros recursos que você usa no dia a dia. Daí a ideia de fazer esse aplicativo, que foi um sucesso, gente. Até nos surpreendeu quando a gente lançou. Vocês viram o filminho no final, aparecia em breve na App Store, porque é o filminho de lançamento. Obviamente já está disponível, nós lançamos em abril o fake shower. E nós ficamos uma semana liderando a lista dos aplicativos gratuitos mais baixados. E também foram 40 mil downloads do aplicativo do fake shower. E uma coisa interessante, como o filminho é engraçado, o filminho também foi muito baixado. Inclusive superou o número de downloads do aplicativo. O filminho foi visto no YouTube 60 mil vezes. Até a última vez que eu conferi aqui na quinta-feira, antes de viajar para cá. Espero que já tenha aumentado o número de visitas. Mas deixa eu apresentar muito rapidamente para vocês a ONG que eu trabalho, o Instituto Akatu, para entender um pouquinho o que a gente faz. A gente trabalha basicamente chamando a atenção das pessoas para que nós sejamos consumidores conscientes. Que a gente pratique o consumo consciente, que só dessa maneira a gente pode ter um futuro sustentável. Claro que a gente precisa de outras coisas. A gente precisa de política pública, a gente precisa de empresas comprometidas, a gente precisa de educação de qualidade, mas precisa também de consumo consciente. Então essa é a praia que trabalha o Akatu. Está aí a nossa missão, que é basicamente chamar a atenção. Que eu, como consumidor individualmente, e cada um de vocês, tem um impacto na sustentabilidade, tem um impacto na sua própria qualidade de vida e na qualidade de vida das pessoas que nos cercam. E a gente pode fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo muito prático e muito simples do nosso dia a dia. A geração de resíduos. Não sei se vocês sabem, mas cada um de nós, cada um dos brasileiros, gera em média 1,4 kg de resíduo por dia. Isso ao longo da sua vida, brasileiro vive em média, hoje 73 anos, ao longo da vida vai dar 37 toneladas de resíduo acumulado. Uma família, de pai, mãe e dois filhos, vai somar 150 toneladas de resíduo. Então, são os nossos impactos do dia a dia que, às vezes, a gente não faz conta e, individualmente, a gente está trazendo algum tipo de diferença, às vezes para melhorar e, às vezes, para piorar a nossa qualidade de vida. Então, o Akatu chama a atenção para isso. Que o consumidor, individualmente, tem impactos e, somado numa massa maior, obviamente, esse impacto se multiplica. Vamos lá, Daniel? Pode passar. O Akatu nasceu em 2001. É uma ONG que nasceu no âmbito do Instituto Etos, que é um instituto bastante famoso, acho que a maioria de vocês conhece, que é o Instituto de Responsabilidade Social e Empresas. A nossa sede é em São Paulo. E aí, o pessoal do Etos percebeu que eles estavam falando bem e disseminando essa noção de responsabilidade social com as empresas, mas faltava um instrumento mais didático e mais próximo do consumidor. Daí, a ideia de criar o Akatu. Eu destaco esses seis apoiadores iniciais porque eles colocaram dinheiro numa ideia. O Akatu não existia ainda. Era só uma ideia. E eles bancaram a ideia de se criar uma ONG, de se criar um instituto que falasse de consumo consciente. que falasse que a gente precisa produzir os produtos que a gente faz, que a gente industrializa, processa, planta, enfim, produzir de maneira diferente e consumir de maneira diferente. Então, a Avina e a Fundação Kellogg, que são duas fundações internacionais, embarcaram na ideia. A HP, a Nestlé, na época era o Unibanco, hoje o Itaú, na época era o Real, hoje o Santander. Também embarcaram e bancaram a criação do instituto antes mesmo de ele existir. Por isso que eles são aí fundações apoiadoras e apoiadores pioneiros. Agora, contar um bastidor para vocês aqui. Está só nós, que ninguém nos ouça. É um off. Quando foi criado o Acatu, nos bastidores as pessoas diziam, vai ser um voo de galinha. Porque qual é a empresa que tem suas metas a atingir, que tem que vender os seus produtos e serviços para bater ali as metas de final de ano, vai investir dinheiro numa ONG que fala para consumir menos. E aí tinha dois erros nesse raciocínio. Primeiro, quando a gente fala de consumo consciente, não é para consumir menos. É para consumir de maneira diferente. Nós vamos conversar aqui um pouquinho. E o outro erro é, bom, vai ser um voo de galinha. Nenhuma empresa mais vai apoiar isso. Mostra aí, Daniel. Hoje nós temos 11 anos, gente. E com o tempo, entraram essas empresas, mais essas, mais essas, e essas. São, ao todo, hoje, mais de 60 empresas apoiando o Instituto e trabalhando com a gente nessa causa do consumo consciente. Legal, legal. Foi o que as pessoas achavam que não duraria ali mais do que 3 ou 4 meses, já completou. Estamos indo para 12 anos já. Somos quase um adolescente. Eu vou pedir para você, Daniel, para eu não me alongar demais aqui. O fake shower a galera já viu. Vamos direto na página. Aqui, ó. Então, a definição, gente, técnica, formal de sustentabilidade está aí. Ela foi elaborada em 87, numa comissão da ONU, e dentro do relatório, que levou o nome de relatório Brundtland, em homenagem à então ministra do meio ambiente da Noruega, a Gros Brundtland, que esteve agora aqui na Rio+, Então, a definição formal de sustentabilidade é essa daí. Mas, para a gente lembrar no dia a dia, e o que é mais importante, a sustentabilidade é o seguinte, é a gente garantir que todos possam viver bem, hoje e no futuro. É muito simples. É boa vida, boa qualidade de vida, para mim, para vocês, para todo mundo no Brasil e no mundo, hoje e para as gerações que vêm. É mais ou menos o que essa definição mais técnica quer dizer. Vamos para o próximo? E uma coisa super importante, eu vou encerrar com esses dois slides, para a gente bater papo. Quando se fala em sustentabilidade, a gente não está pensando exclusivamente no meio ambiente. A gente recebe muito pedido de jornalista lá no Acatu, para entrevistas, para informação. O Acatu é um poderoso produtor de conteúdo também, técnico. Então, jornalistas nos procuram muito. E muitas vezes, com essa falsa ideia de que sustentabilidade sustentabilidade é cuidar do meio ambiente. Sustentabilidade é cuidar do oceano, da floresta, dos golfinhos, da ararinha azul, do mico leão dourado, dos ursopolares, que estão ficando sem gelo lá no Ártico, para sobreviver. É também. É também isso. Mas não é só isso. A sustentabilidade, você tem que conseguir equilibrar esses três pilares aí, que os cientistas da área chamam de triple bottom line. Os três pilares de ações socialmente justas, das ações economicamente viáveis, e das ações ambientalmente corretas. Não só o ambiental. Quando você foca só no ambiental, o tripé fica meio manco. Você tem que conseguir equilibrar esse tripé. E essa imagem aqui é mais didática para eu falar para vocês que tem que equilibrar o social, o ambiental e o econômico. Mas a imagem mais interessante que eu peço para vocês guardarem, vamos lá, Daniel, é do DNA. Porque a hora que você vê ali, separadinho, os três, fica meio estanque. Essa imagem eu acho bonita. Primeiro porque o DNA é a fonte da vida. Se você não consegue ali, na junção do óvulo e do espermatozoide, formar um DNA que vá se desenvolver, você não vai ter vida. Então, eu acho que é uma bela metáfora. E outra coisa, todas as linhas dele ali, elas estão interconectadas e não tem como separar. Se você quebrar uma daquelas cadeias, você desmonta o DNA. E isso é a sustentabilidade. Imaginem que cada uma dessas linhas aí é a linha do social, é a linha do econômico, é a linha do ambiental. Então, para a gente conseguir ter um futuro sustentável, a gente precisa conseguir esse equilíbrio tênue da sustentabilidade. e a gente vai conseguir ter qualidade de vida boa para todos. Estou fazendo só essa introdução para a gente começar o bate-bola aqui e aí podemos falar mais da área técnica. Beleza, beleza, Daniel, valeu aí. Vamos começar, vamos continuar conversando aqui, com certeza. Ele falou aí de uma coisa interessante, que é justamente a sustentabilidade não é somente você consumir coisas ruins, é você viver bem, mas também garantir que quem vem depois de você também viva bem. Eu vou trocar aqui o slide para a gente se basear agora um pouco na parte tecnológica. Nós, da área de tecnologia, a gente gosta muito de usar computadores, usar laptops, tudo que facilita a nossa vida, mas a gente está gerando uma quantidade de lixo e esse lixo não é tão fácil de ser descartado como a casca de banana, por exemplo. Todas as nossas facilidades que a gente tem de tela de amoled, tela de resina, esse tipo de coisa, é muito legal, é muito leve, é muito bom para a gente usar, mas ela está indo para o meio ambiente de uma forma pouco perigosa. Já eu coloquei esse gráfico aqui mostrando que já 5% do lixo, de todo o lixo do mundo, já é desse ilixo, que a gente chama aí, que é justamente eletrônico e lixo, aquele lixo eletrônico que a gente descarta e cada vez mais a gente está descartando mais rápido esses tipos de equipamento. Então, vou começar o debate aqui na mesa, falando um pouquinho dessa questão da reciclagem. Será que a forma de sustentabilidade é somente reciclagem de baterias, por exemplo, de pilhas, esse tipo de coisa? Porque o que eu vejo muito em várias empresas que dizem que são verdes, em várias empresas que dizem, a gente está fazendo alguma coisa para o meio ambiente, basicamente, é reciclagem de baterias, esse tipo de coisa que eu não acho tão interessante assim, talvez seja só para inglês ver. Então, será que realmente isso é suficiente? Aqui eu coloquei alguns gráficos também para a gente, alguns dados para a gente debater em cima dele, onde mostra a porcentagem de lixo eletrônico que a gente está descartando. Então, a gente vê aí que o maior lixo é justamente micro-ondas, refrigeradores, mas também tem os laptops, também tem os iPhones aí, os monitores e as impressoras. Tudo isso são lixos eletrônicos que a gente está jogando no meio ambiente. Vou passar a palavra agora para Mauro para tentar explicar para a gente um pouquinho o processo de como a gente está degradando o meio ambiente e como é que a gente pode evitar algum tipo de coisa. Esse processo aí a gente pode dividir em cinco etapas. Produção, consumo, descarte, reuso e reciclagem. Vamos começar a falar um pouquinho desse tipo de coisa que melhora ou piora a sustentabilidade. A gente vai conversar sobre isso aqui. Primeiramente, falando de produção e consumo. A questão da produção e a questão do consumo. Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Alô, alô. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Falar de produção e consumo. Quando o Stanislav mostrou o DNA, me ocorreu que dentre os três pilares o que acontece? Existe um fator externo que é a produção, o consumo desenfreado, o consumo que não é inteligente, na verdade, atuando para desmontar essa cadeia. Então, a metáfora perfeita também, depois do teu desenho, é fazer alguém umas mãos ali juntas e tentando completamente desestabilizar a harmonia que deve existir entre esses três elementos. E aí, eu fiquei me perguntando, até hoje, eu não consegui me desvencilhar do meu palm top. Final da década de 90, eu estou aqui com o meu palm, 1 mega de RAM, 16 megahertz de clock, que fazia coisas que o meu iPhone hoje não faz. E aí, a gente tem que estar realmente olhando o horizonte e fazendo a comparação entre o consumo e o consumismo. Porque, assim, será que a gente precisa realmente, necessariamente, estar buscando novas tecnologias, novos recursos? Na verdade, a gente não sabe quais são os novos recursos. De maneira nenhuma. A gente compra pela mídia, pela indústria, que cria aquele ar de tornar o seu equipamento mais novo, obsoleto. Não é verdade? Então, é a ideia da obsolescência. Ou seja, o que eu tenho já não serve mais e eu preciso comprar algo realmente mais novo, que eu não vou usar 10% das suas capacidades. Então, acho que o caminho é por aí. deixar de tratar o nosso equipamento como algo obsoleto e para ele que se perdure um, dois, três anos no uso. Isso que o Mauro está falando é uma coisa muito interessante. Vou abrir um parênteses, um pequeno parênteses aqui para dizer que eu estou achando muito interessante essa mesa formada aqui. Porque ela tem pessoas aqui que tem engenheiros, tem um designer, tem uma pessoa da área de suporte, que ele vai falar um pouco mais sobre o lado negro da força, que todos os engenheiros, assim como ele se auto-intitula, aquilo que ele briga, que ele luta tanto que é reduzir o consumo de energia elétrica por parte de tantas coisas rodando e agora na cloud principalmente. Assim, essa visão de obsolescência existe alguns culpados. Eu também posso, enquanto designer, eu posso dizer que me coloco na posição de um culpado com relação a isso. Porque as coisas realmente são planejadas. Tornar um dispositivo, um gadget, uma interface ou qualquer coisa do tipo obsoleta é algo planejado. Sim, planejado para que a gente consuma mais e mais. Essa obsolescência visual. Você modificar o design de um artefato única e exclusivamente para que você, consumidor, ache e acredite que aquilo está obsoleto. Isso faz parte do meu papel enquanto designer também. não estou dizendo que faça isso. Eu sou o cara do mal. Eu estou entre os caras do mal. Na verdade, uma sociedade é que impõe para a gente esse tipo de coisa. Essa sociedade do consumo, essa sociedade que consome indiscriminadamente, vamos dizer assim. Então, vou passar agora a palavra para o Ulisses que quer falar um pouco mais sobre o lado negro. Boa tarde a todos e todas. é exatamente isso que ele colocou. Ele realmente é o cara do mal. Ele é que surge com as novas interfaces, com as novas propostas, os novos sistemas operacionais, as novas aplicações que nos levam a acreditar que as antigas não servem mais. Hoje, se a gente for olhar, a maioria de nós, quando chega no escritório, a primeira coisa que faz é abrir um browser. Não é verdade? Você vai para alguma coisa online, você vai atualizar o seu Facebook depois de um evento como esse, você vai olhar os seus e-mails, mas alguém disse que a interface do Windows que vai levar você ao seu browser está obsoleta. Aí agora, nós seremos, em poucos meses, obrigados a mudar o nosso hardware para poder usar o Windows 8, que vai vir com uma nova interface, com mais recursos, no fim das contas, com mais firulas, que me obrigam a ter mais memória RAM, a ter mais memória de vídeo, a ter um processador mais rápido para fazer o que eu fazia há 10 anos atrás. Entrar na web, olhar meu e-mail, atualizar alguma coisa que está online. Eu sou especialista, eu trabalho com virtualização de ambientes. Uma grande dificuldade que a gente tem é convencer uma empresa que a virtualização de servidores, ou seja, a consolidação de seus servidores, é melhor para o planeta. vai ser melhor para a empresa dele, vai reduzir o consumo de energia elétrica, vai reduzir a emissão de poluentes, porque ele vai ter que comprar os equipamentos mais novos, que consomem menos energia, que poluem menos. Aí eu falei de comprar. Comprar entra o departamento financeiro. O departamento financeiro vira e diz, a gente poderia gastar esse dinheiro com outras coisas, vamos botar aqui uns três baldezinhos de reciclagem e a gente já se torna uma empresa verde. e eles continuam usando os servidores antigos que consomem mais energias, que poluem mais. O grande problema que a gente tem é perceber que nós somos os consumidores, que nós somos as pessoas que saem dos departamentos de TI e vão viver na rua, que nós somos os responsáveis por poluirmos, mas também somos as vítimas. A gente precisa repensar essa forma de consumir e essa forma de tratar TI, não mais apenas como fornecedores de serviços, mas nós somos consumidores. Então, do mesmo jeito que eu antigamente usava lá o meu PC com 1 GB de RAM e eu conseguia virtualizar todo o meu ambiente de teste, conseguia fazer um monte de coisa numa única máquina, hoje, porque o pessoal que desenvolve começou a criar código mais pesado, eu obrigatoriamente tenho que ter um notebook com 16 GB de RAM para fazer as mesmas coisas que eu fazia com 1 GB de RAM. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade é, quem é desenvolvedor, no caso, vocês aí, grande parte que são desenvolvedores, começarem a pensar em otimização de código. E a gente vai tentar meio que mostrar para vocês que não é difícil, mas é uma cultura que tem que ser quebrada, porque vocês vão ter que enfrentar o departamento financeiro, porque você vai ter que chegar para o seu chefe e dizer, o código pode ficar pronto em um mês, mas para ele ficar green, eu vou levar seis meses. E aí, você vai ter que convencer o pessoal do financeiro que vale a pena fazer isso. Esse aqui está mais forte. Vocês vejam a ironia aqui, né? Eu fiz três anos de engenharia elétrica e larguei, e aí virei jornalista. E estou dividindo a mesa aqui, pelo que eu entendi, são engenheiros ou próximo de. E eu é que vou ter que defender os engenheiros agora. Porque eles disseram que o culpado tem uma certa vilania. Uma grande preocupação que a gente tem no Acatu e no nosso trabalho é da gente não vilanizar aquilo que aparentemente é menos sustentável. Porque quando você acaba pegando pelo lado negativo, muitas vezes o consumidor ele não se mobiliza. Quando você tenta se comunicar, que é a minha área hoje da comunicação, quando você tenta se comunicar pela catástrofe ou pelo negativo, é pouco mobilizador. Porque aquela história, olha, o mundo é uma festa, mas o gelo está acabando. Bom, então bora aproveitar essa festa, né? Já que está acabando, não vai ter outro jeito. Então, eu concordo com vocês, mas eu queria apontar algumas coisas. O grande problema não é do design ou da inovação, muito ao contrário. Se não fosse a inovação, a humanidade não seria essa história de sucesso que ela é. A primeira inovação do homem foi descobrir e manejar o fogo. Não é à toa que em 1804 nós chegamos ao primeiro bilhão de habitantes aqui no planeta. Ali, gente, outro dia, um pouquinho antes da nossa independência, 1804, nós chegamos ao primeiro bilhão. Em 31 de outubro do ano passado, o dia das bruxas, chegamos a 7 bilhões de habitantes no planeta. Então, a curva se tornou ascendente, graças a quê? A melhora da nossa qualidade de vida, a melhora de medicamentos, a melhora da nossa alimentação, as inovações em geral. Então, a inovação em geral, ela é muito boa e benéfica para a sustentabilidade. Inclusive, vou usar um termo feio aqui, mas é o termo técnico. A gente precisa cada vez mais de inovação disruptiva. Aquilo que rompe com o negócio como ele é feito normalmente. O grande problema é manter o negócio como ele é feito normalmente. E isso me preocupa a questão da reciclagem. Porque muitas empresas e mesmo muitos cidadãos acham que separando o lixo ou reciclando os seus resíduos, pronto, eles já estão dentro de um conceito que chamaria de sustentabilidade. Pense o seguinte, quando a gente investe só em reciclagem, a gente não está mudando o modo de fazer as coisas. A gente não está mudando o modo de produzir, o modo de consumir. A gente não está rompendo com o modelo. A gente simplesmente, no final, aplaca a nossa culpa, reduz a nossa culpa na consciência, reciclando lá o lixo eletrônico, a latinha de alumínio, o resíduo domiciliar, enfim, o plástico, o PET, o papelão, que tem que ser feito. Mas isso só não resolve a questão que nós temos pela frente. Vou dar um dado para vocês de um relatório da WWF do ano passado, que é uma ONG parceira do Acatu, que mostra o seguinte, hoje, hoje, 2011, que o dado é de 2011, mas está absolutamente atualizado. Hoje, a gente já consome e já descarta no planeta, uma vez e meia, aquilo que o planeta é capaz de repor em recursos naturais e de absorver como lixo. Traduzindo isso em linhas gerais, é mais ou menos o seguinte, a gente consome em um ano o que o planeta leva um ano e meio para produzir. Então, imaginem esse passivo vai se acumulando. Nós estamos entrando no cheque especial do planeta e uma hora o cheque especial estoura. Então, é esse olhar, o homem faz parte do problema, mas a grande vantagem e a inovação dos últimos séculos mostrou isso, ele faz parte da solução. O desafio nosso hoje, tanto na área de tecnologia da informação, na área de engenharia, equipamentos hospitalares, transporte, fazia sete anos que eu não vinha para o Recife, gente. Está o caos do trânsito dessa cidade também. Eu não senti nenhuma saudade de São Paulo. porque Recife me fez sentir em São Paulo. A mobilidade é uma questão de consumo consciente e questão de sustentabilidade. Quantas horas que é do Recife aqui, perde no trânsito diariamente para ir de casa para a faculdade, da faculdade para o trabalho, do trabalho para a casa? Nós lá em São Paulo perdemos em média, não se assustem, duas horas e 43 minutos por dia. Isso é uma média, gente. Tem gente em São Paulo que perde quatro horas. Imagine, duas horas e 43 minutos por dia é uma sessão de cinema. Você podia estar no cinema, é muito mais qualidade de vida. E você está lá com a bunda sentada no seu carro preso naqueles estacionamentos a céu aberto que são as avenidas de São Paulo. Duas horas e 43 minutos é o tempo do jogo de futebol, podia estar vendo o jogo do timão, mas não, eu estou preso no trânsito lá da cidade de São Paulo. o professor Ladislau D'Ambor da PUC, da área de economia lá da PUC de São Paulo, ele fez uma conta projetando o PIB da cidade de São Paulo. Quanto você perde, porque quando a gente vai mexer com governos, com empresas e mesmo com o consumidor, uma maneira de você mobilizar esses três agentes que são fortes, o consumidor como um todo individualmente, as empresas e o governo é mexer na parte que dói mais, na parte que ele sente mais. Não, não é o coração, é o bolso. Mexe no bolso que dá resultado. E o professor Ladislau foi fazer a conta. Já que a gente perde duas horas e 43 minutos por dia no trânsito, financeiramente isso dá quanto no PIB de São Paulo? Dá quase 50 bilhões de reais por ano. Porque a gente não está produzindo, porque a gente não está inovando, porque a gente não está trabalhando na tecnologia de informação, porque a gente não está produzindo parafuso, a gente não está dando aula, a gente não está atendendo doentes na fila do hospital. Então é isso que eu queria chamar a atenção também. Quando a gente fala de sustentabilidade, é lembrar da interdependência dos fenômenos. Porque a hora que você está perdendo duas horas no trânsito, seja de São Paulo, do Recife, do Rio, de Belém, do Pará, de BH, você se é professor, está deixando de dar duas horas de aula. Você se é médico, está deixando de atender pelo menos, pelo menos, dois pacientes. Então, as coisas da sustentabilidade, elas criam uma interdependência, os problemas vão se acumulando. Então, quando a gente consegue resolver um determinado problema, a gente tem um efeito cascata positivo, é um chamado círculo virtuoso, que outros problemas você consegue resolver. Querem mais um exemplo? A ONU fez um levantamento em que ela tem que investir nas mães, investindo um dólar em algum tipo de atributo na vida da mãe, qual é o melhor retorno em dólar também, que ela deixa de gastar com outras coisas de serviços públicos. Então, investir o quê? Na saúde da mãe? No tratamento da mãe? No atendimento psicológico? Na mobilidade? Melhorar o transporte público? Então, foram testando várias variáveis. Qual é a variável que dá o melhor retorno? O que vocês acham? Ninguém quer se aventurar? Educação. Para cada um dólar investido na educação, você tem oito dólares de retorno na qualidade de vida e saúde dos filhos. Então, quando você investe na educação da mulher, a mulher mais escolarizada, ela vai ter muito mais noção e muito mais instrumentos de independência para cuidar melhor dos seus filhos e dar a qualidade de vida a eles. Então, quando você dá educação para a mãe, você tira o menino e a menina do posto de saúde, do hospital, da fila, da farmácia. Vocês veem que coisa fantástica. Às vezes, a gente não faz essa ligação direta, né? Que dando mais educação... Às vezes, você vai pensar, vou dar mais saúde para a mãe, aumentar o número de leitos hospitalares, vou aumentar o número de consultas, que também é necessário. mas, a hora que você investe em educação, você tem um retorno em saúde do menino e da menina. É sensacional isso. Agora, uma outra coisa que a gente tem que avançar. E esse é o desafio para não fazer o negócio como é feito hoje. A gente tem que romper com o paradigma de produção e de consumo da maneira como é hoje. Por quê? Eu levantei esse dado ontem até para apresentar para vocês aqui. Eu fui ver no estado de Pernambuco qual é o número de famílias pelo IBGE que têm acesso a computador em casa. Estamos aqui na Campus Party, galera especializada em computador. Pois é, aqui em Pernambuco, 24% das famílias têm acesso a computador em casa. Ou seja, um em cada quatro brasileiros aqui do estado de Pernambuco têm acesso a computador. Nós temos três em cada quatro fora do acesso a computador. Nós temos três em cada quatro sem acessibilidade de tecnologia de informação. Vocês acham isso sustentável? Não é. O nosso desafio é incluir essas pessoas. Esses três que estão fora têm que entrar. O acesso à tecnologia de informação e vocês são a principal testemunha disso, muda as nossas vidas. Hoje a nossa vida é muito mais fácil a gente ganha qualidade de vida com isso. Não é? Agora, se eu incluir essas três pessoas que estão fora a cada quatro, no mesmo padrão em que a gente tem hoje, a gente quebra o cheque especial do planeta. A gente tem que produzir computadores de uma maneira diferente. Tem que usar computadores e monitores de uma maneira diferente. Tem que compartilhar muito mais coisas. Tem que romper com a vida de produtos materiais. O máximo que a gente puder ter virtual e deixar na nuvem é a gente tem que migrar para isso. Tem que romper com a ideia da posse individual. A gente tem que ter o máximo possível de compartilhamento. Volto ao exemplo do transporte público. A mobilidade é o exemplo mais simples de compartilhamento. A hora que todo mundo quer botar o seu carro próprio na rua, que é um sonho justo e legítimo do brasileiro querer ter o seu carro, mas a hora que todo mundo puser o carro ao mesmo tempo, vira São Paulo. Para. É o estacionamento a céu aberto. Então, o nosso desafio é incluir quem está fora, porque deixar quem está fora é insustentável. Nós temos que incluir quem está fora, mas incluir num outro padrão. A gente tem que produzir as coisas de maneira diferente, romper com a obsolescência programada, isso é verdade. A obsolescência programada é uma coisa criminosa, porque você compra um determinado aparelho e ele dura a garantia. No dia seguinte a garantia ele quebra. Ele é programado para fazer aquilo. Então, a gente precisa avançar na inovação disruptiva para que os aparelhos durem mais. E aí nós, como consumidores, indicar para as empresas que é isso que a gente quer. Estou me alongando demais aqui, já vou votar a palavra. A gente tem que pensar o seguinte também. Se eu tivesse há uns 20 anos falando aqui, vocês estariam pensando, ou talvez nem todos, não quero ser descortês, mas eu poderia ser taxado como eco-chato. O cara está falando de sustentabilidade, é um eco-chato. Primeiro, a minha ONG é uma ONG urbana, a gente não trata de questões ambientais, a gente trata de questões de produção e consumo. E segundo, a questão de sustentabilidade, gente, não é uma questão de escolha mais. Você não pode escolher se vai ser ou não sustentável. As empresas e os governos não podem escolher mais. A questão de ser sustentável hoje é uma questão de sobrevivência. Só vão sobreviver aqueles que foram sustentáveis. E isso vale para as empresas. Hoje, o consumidor já está começando a olhar como um atributo de escolha de marca e de empresa a questão de sustentabilidade. A gente vê, vocês veem mais do que eu nas redes sociais aí. Tem empresa queimando filme porque foi descoberta com trabalho escravo na sua cadeia. Que é uma outra questão que a gente tem que pensar. A sustentabilidade não está só no produto final e no uso do produto, mas na cadeia de valor e na cadeia produtiva. A carne que você consome em casa não vem de área de desmatamento da Amazônia? Tem certeza? A camiseta que você está usando não foi feita por boliviano em algum lugar da periferia em São Paulo em regime de trabalho escravo? Tem certeza? É isso que a gente tem que olhar. Trabalho escravo, trabalho infantil, prostituição infantil, nada disso é sustentável. São coisas execráveis que a gente tem que eliminar. E qual é a principal força para eliminar isso? A força do consumidor. A hora que ele para de comprar de empresas que são flagradas fazendo essas coisas e começa a valorizar as outras empresas que não fazem ela está eliminando o mau jogador do jogo. E esse mau jogador o que ele vai ter que fazer? Se enquadrar como os outros. Não é? Tem até aquele clichê também que gentileza gera gentileza sustentabilidade gera sustentabilidade. Porque hoje a gente ainda paga um pouco mais caro. Você vai comprar o tomate feito com agrotóxico e o tomate orgânico o orgânico é mais caro. Você vai comprar uma geladeira que tem um selo ali de economia e eficiência energética ela é um pouco mais cara que a geladeira que não tem o selo que não tem essa eficiência energética. Mas a partir do momento que os consumidores que podem pagar um pouco mais se dispuserem a pagar esse tantinho a mais você aumenta o mercado. É uma lei da economia. À medida que você tem demanda para esse tipo de mercado as empresas começam a fazer. À medida que as empresas começam a fazer mais o preço cai e você tem mais acesso a produtos mais sustentáveis a preços também mais sustentáveis. E os que não são vão perder espaço. E é o que vai acontecer no futuro. A gente tem que lembrar o seguinte o século XX até porque como a gente enfrentou duas guerras foi necessariamente e ainda bem que foi o século do consumo e foi o século do petróleo. Não dá para vilanizar o petróleo. Nós estamos todos aqui hoje graças ao petróleo. O petróleo que foi lá descoberto em 1800 e uns quebrados revolucionou a nossa vida. Praticamente todos os equipamentos que a gente usa hoje tem alguma coisa meu crachá aqui tem coisa derivada do petróleo. A maneira como nós chegamos aqui foi graças ao petróleo. Agora o século XXI ele tem que romper com essa lógica do século do consumo e o século do petróleo. O século do XXI tem que ser o século pós-petróleo e o século da qualidade de vida. É esse o nosso desafio. Sem tanto consumo mas um consumo diferente mais compartilhado com mais tempo e horas livres com menos com menos não sem nenhuma obsolescência programada com a redução ao máximo possível dos descartáveis porque tem algumas áreas que não é possível. Não ser se você não usar o descartável aí que torna insustentável. Vou dar um exemplo no hospital alguém teria coragem de pegar uma bolsa de sangue reutilizada? Não dá. Bolsa de sangue tem que ser descartável. Um catéter de cirurgia dá pra reutilizar no próximo paciente? Se o hospital for sério não, né? Não dá. Então aí tem que ser descartável. Mas a gente tem que reduzir o máximo a descartabilidade ao que precisa ser descartável. O resto usemos os duráveis e reutilizáveis. Me alonguei um pouco, perdão. Pois, Taneslau, assim, a minha visão, tá? Eu acredito muito que as coisas são cíclicas, tá? A gente vem num processo de degradação, de consumo, onde a obsolescência programada, ela tá enraizada, tá no core da indústria capitalista hoje, tá? Não é discurso radical, tá? Mas, se eu pareci tentando criar a figura do vilão, na verdade, eu tô apontando pra uma, na verdade, pra uma tendência de consumo hoje. Da mesma forma, exatamente, da mesma forma que eu também consigo visualizar algumas coisas muito legais, tá? Derivadas desse processo de inovação, inclusive. Se você notar, voltando aqui um pouco pra tecnologia, as tendências hoje no desenvolvimento de gadgets, é o quê? O que a gente tem hoje em termos de hardware avançado? O que a gente tem hoje? A gente tem a miniaturização da coisa, com o negócio ficando pequenininho e cada vez mais fino. A Corny, a fabricante da Gorilla Glass, ela lança a cada um ano aquele famoso vídeo lá, A Day Made of Glass, né? Que fala da toda e qualquer estrutura ou superfície tátil vai ser sensível às suas reações, tá? Então, vai rodar software numa mesa, vai rodar software no chão, vai rodar software numa janela, vai rodar software em tudo quanto é canto. Inclusive, o cientista-chefe do César, o Silvio Meira, ele costuma dizer que no futuro, se você não programar, você vai ser programado, tá? Isso é uma metáfora, na verdade, assim, eu não acredito que ele esteja dizendo que todo mundo vai virar engenheiro de sistemas. Na verdade, todo mundo vai ter que entender tecnologia de uma certa forma, senão ele vai ser programado, sim, ele vai ser controlado por esse sistema. Eu entendo que esse processo de inovação no processo de evolução desses aplicativos, desses gadgets, melhor dizendo, onde a gente vai ter áreas sensíveis a contexto e a toque, tá? Tá caminhando para um processo onde você vai ter uma casa, digamos assim, uma visão de futuro aqui, vamos viajar um pouquinho, onde você vai ter no teu balcão de cozinha uma superfície baseada em nanotecnologia que ela, além de ler teu e-mail, tu vai aquecer a tua chaleira, tá? Basicamente, essa tua superfície tu não vai trocar o tampo da tua mesa toda hora, vai? Não, basicamente não, tá? Então a gente está caminhando para um processo onde o que vai ser atualizado não vai ser resíduo sólido, vai ser software. Nesse instante, nesse momento, nessa visão de futuro, não sei, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então o processo de inovação está gerando também, certo? Hardware sustentável, que necessariamente não vai ser obsoleto. Você não vai precisar trocar. Mas o software sim, o software vai ser atualizável, o software vai ter que rodar de uma forma muito mais otimizada para rodar nesses gadgets, se é que eu posso chamar isso de gadget. Tranquilo? Bom, como eu sou um dos coroas aqui da mesa, já passei dos 40, eu lembro de muita coisa que vocês não viram. Pegando depois, logo depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente o mundo teve que pensar em uma solução para que nós pudéssemos nos reerguer. eu acho que a maioria de vocês lembra de alguns produtos que apareciam Made in Japan, Made in Germany. A campanha por trás desse Made in Japan, Made in Germany era não compre dos países que mataram tanta gente na guerra. A Alemanha, houve um tratado feito na Alemanha pelos aliados, tratado chamado tratado de Maastricht, que era transformar a Alemanha num país agrícola. Os alemães foram espertos e disseram assim, para a gente se tornar um país agrícola, a gente precisa de um implemento agrícola de qualidade. Então a gente precisa desenvolver novas fábricas. E eles começaram a fazer produtos de altíssima qualidade, como a gente sabe até hoje, tem carro japonês muito bom, mas a gente sabe que carro bom mesmo é carro alemão para correr na autobahn a 300 quilômetros por hora e não quebrar. Essa é a questão. O governo precisava desenvolver uma estrutura econômica viável para que a gente consumisse. E eles produziram documentos e esses documentos de cunho público que qualquer pessoa pode ir na internet pesquisar e ler e vai encontrar. Quando diz que nós precisamos criar uma cultura de consumo, produzir equipamentos para as pessoas consumirem. Nós técnicos deixamos de vislumbrar a tecnologia como um implemento para melhorar a vida do ser humano apenas para produzir equipamentos para que o ser humano consuma. Aí é que eu entro na questão. A gente vai chegar até essa casa maravilhosa no futuro? Eu acredito que sim. Eu acredito que realmente a gente vai avançar. Mas, por exemplo, eu dou como exemplo o meu mais recente gadget. Bem colocado aqui que a tendência é a gente miniaturizar as coisas. Os aparelhos celulares vão ficando mais poderosos e mais finos. Eu tenho um aparelho de celular com um processador dual kernel 1.4 1 giga de RAM Gorilla Glass bem fininho mas ele é feito para quebrar. Os testes de resistência da maioria dos aparelhos celulares extremamente poderosos mostram que eles quebram fácil apesar do Gorilla Glass. Aí eu como consumidor consciente que não quero em primeiro lugar perder a grana que eu banquei nesse coitadinho aqui eu tenho que comprar uma coisa que vai de encontro a proposta que a mídia que o marketing me oferece que é tenha um aparelho bem fininho e muito poderoso. Eu prefiro um aparelho bem grossão mas que eu possa soltar ele sem medo. Tudo bem. Eu agora estou com medo que ele não funcione. Mas deixa pra lá. A ideia é eu não quero ser obrigado a trocar de aparelho quando me dizem que eu tenho que trocar de aparelho. Eu quero ser capaz de usar um aparelho por muito tempo porque eu estou consciente que se eu não usar esse aparelho ele vai pro lixo e esse lixo é tóxico e esse lixo vai voltar pra mim de alguma forma. Os poluentes que esse lixo vai produzir vão pro ar que eu respiro. Então a grande questão que a gente tem que começar a refletir é como consumidores a gente busca o melhor produto para o nosso consumo ou a gente busca apenas o que a mídia diz que é o melhor? José Ulisses eu achei interessante você tem aí um Galaxy Note mas bem fininho e você transformou ele em uma coisa grossa gigante pra poder durar pra poder ser uma coisa que você não descarta com tanta facilidade. E com relação a software a gente está falando aqui de hardware, de gadgets mas com relação a software o que seria um software verde? Nós como desenvolvedores programadores como é que a gente pode desenvolver um software verde? A gente até falou aqui de um termo chamado reciclagem mas não reciclagem de plástico ou de vidro mas reciclagem de código. o que seria isso reciclagem de código? Como seria um aplicativo verde realmente pra rodar nesses iPads nesses tablets da vida? É importante observar alguns números existe um número interessante que eu catei agora essa semana que é quase 50% das fontes de energia onde se hospedam as clouds se a gente pode chamar assim elas são provenientes de combustíveis fósseis e aí é interessante a gente fazer esse contraponto e voltar um pouco nessa linha ou seja sair do data center do container lá no meio do Atlântico do Pacífico ir pra cloud e da cloud descer pras máquinas e das máquinas ver o que as pessoas estão programando e o que estão mandando de requisição web pra serem supridas aí pelos maincast e banco de dados e ontem a gente teve uma palestra aqui do rapaz do facebook paraibano por sinal dentre outras coisas mostrando ele explicou alguns códigos interessantes e o foco o contexto principal era como você faz requisição de uma maneira mais econômica no intuito obviamente focado no tempo de latência que existe a rede e tudo isso e o que ele fez naturalmente ontem sem tocar no ponto sustentabilidade reescrever código sustentável e assim por diante é minimizar acesso a rede minimizar acesso a cloud porque no final das contas aquilo ali está sendo usado combustível fóssil petróleo e gasolina óleo diesel sei lá o que na sua quase metade do seu consumo então quanto mais meu software ele acessa a rede por exemplo quanto mais uso eu faço mais eu vou estar consumindo mais você está consumindo sem dúvida não o recurso da máquina em si que é o seu outro problema de consumo e você está consumindo mais a rede mais banco de dados mais aquela toda aquela cascata que a gente já conhece e para isso a gente precisa desconstruir quando você comentou o estado de 24% da população pernambucana tem computadores nas famílias isso é impressionante porque a gente descarta muita coisa vai muita coisa para o lixo e nada é reutilizado e nesse sentido a gente precisa desconstruir a máquina sua máquina obsoleta você encara assim a minha máquina obsoleta não pode mais ir para o lixo lixo eletrônico não é lixo não é verdade então a gente precisa desconstruir essa máquina para prover novas máquinas novas peças a serem construídas para isso 76% da população que é uma questão de inclusão social é uma questão de cidadania acima de tudo então a gente tem que pensar mesmo nesses números nesses modos pouco filosóficos para de repente aplicar um padrão de projeto e fazer com que a gente realmente seja mais criterioso no acesso ao dados que está na nuvem para ter performance do lado do equipamento e por outro lado você saber que existe aquilo que está impactando no meio ambiente isso é importante tocar isso é uma coisa tão mais além se a gente for ser mais chiita nesse sentido a gente pode dizer o seguinte eu estou falando de requisição de um aplicativo ou de um site ou de qualquer coisa que vai lá na nuvem e traz a informação isso vai gerar um clock lá no server que está lá num container lá no meio do Atlântico que pertence a Amazon AWS por exemplo mas se eu for que é um detalhe é uma vilã em termos de números legal eu posso ser mais minimalista na verdade se você imaginar que uma aplicação cliente rodando num gadget num Galaxy Note se ela for mal escrita se ela tiver um baixo desempenho ela vai aumentar o consumo de bateria desse meu gadget que por sinal vai diminuir o seu tempo de vida útil e essa bateria vai precisar ser o que? descartada então assim o processo de codificação o processo de design de entendimento dos contextos certo? agora puxando um pouquinho para a minha área para a parte de design de interação certo? ele é extremamente importante porque não só a parte de codificação que está sendo escrita ali por trás ela é importante para reduzir a carga que esses aplicativos geram ou que esse site ou bom toda essa infraestrutura de hardware e software sofre mas também a parte de front-end da coisa o design daquilo também vai interferir muito inclusive na eficiência e na efetividade das tarefas executadas num aplicativo ou num sistema isso é muito voltado para a parte de interação humana com o computador tá? então sistemas eficientes bem escritos certo? e com experiência do usuário otimizada ele é um aplicativo sustentável eu vou compartilhar com vocês duas experiências que eu tive eu estudei durante um tempo na Alemanha na Europa ainda existe na Finlândia uma competição chamada 4K o 4K praticamente é uma competição feita por hackers que eles decidem que o melhor código escrito o melhor programinha tem que executar alguma coisa é aquele que consegue fazer isso em 4K tem que usar 4K de memória 4K de espaço 4K de qualquer coisa você tem que fazer tudo em 4K essa seria a primeira vertente para você pensar num código verde num green green programming que seria você desenvolver o seu código otimizando o código não pensando no hardware muitas vezes vocês desenvolvedores principalmente desenvolvedores de Java muita gente desenvolve em Java então vou quebrar com vocês agora eu estou lá com o meu ambiente virtualizado existe uma documentação específica para desenvolvimento de software em Java para ambientamentos virtualizados e vocês não leem aí o que vocês fazem? vocês fazem um código em Java que consome todo o recurso da máquina virtual o hypervisor por sua vez vai oferecer mais recursos você consome aí chega um ponto que eu estou lá com uma aplicação com 200% de uso do processador bom, 200% como assim? ela usou 100% da máquina virtual e já pediu o dobro ao hypervisor aí eu como sou o cara de infraestrutura tenho que me virar lá atrás no data center tentando fazer a aplicação rodar porque o usuário final não entende nenhuma coisa nem outra eu chego para você que é desenvolvedor e pergunto não dá para você otimizar o código não? a resposta mais comum que eu escuto é porque é numa máquina virtual se você coloca numa máquina física não acontece isso ou seja eu trago uma solução que vai reduzir o consumo de energia elétrica porque um rack moderno hoje com servidores Blade vai consumir muito menos energia do que máquinas convencionais por conseguinte eu não vou precisar de três spliters no data center é apenas um eu estou consumindo menos energia elétrica estou poluindo menos mas você desenvolvedor vai me dizer que é melhor comprar um hardware novo ou seja a primeira coisa para fazer um código verde é você otimizar o código é você dar preferência ao código rápido e não a máquina rápida eu passei por uma experiência que é o segundo momento que eu quero compartilhar com vocês de uma solução que a gente desenvolveu tentou um projeto que eu trabalhei a gente tinha uma interface gráfica com o usuário basicamente o usuário teria que chegar num telecentro e ele viria com um aparelhozinho para atualizar os dados dele as informações que ele receberia informações de saúde de educação voice mail que ele ia mandar e etc decidiram fazer a interface gráfica do usuário em .net fizeram em .net o banco de dados com as informações dos usuários seriam salvos em MySQL 2000 2005 sei lá se for algum tempo já o que aconteceu a gente precisou ter praticamente um servidor extremamente robusto no data center no telecentro para suportar todas as aplicações que exigiam um grande consumo quando na realidade o que o usuário faria era apenas conectar o aparelho a um cabo e apertar um botão de atualizar quando eu sugeri que todo o processo todo o projeto fosse feito com software livre que a interface gráfica tivesse apenas um grande botão com um bonequinho em volta que chamasse a atenção aperte nesse botão o pessoal design virou para mim e fez vai ficar muito feio então foram desenvolver uma interface muito mais bonita com muito mais recursos com muito mais firula que um videozinho que passava na frente para o usuário fazer a mesma coisa apertar o botão ou seja falta às vezes um pouco de coerência um pouco da nossa compreensão como eu falei de que nós não somos apenas fornecedores de tecnologia nós somos consumidores e na hora que a gente usa todo esse recurso a gente vai ficar sem recurso no futuro verdade e pessoal a gente vai estar chegando no nosso tempo aqui foi muito bom bate o papo se desse a gente passava aqui a tarde toda vamos abrir aí para a participação do pessoal que está aqui alguém tem alguma pergunta fazer algum comentário perguntar alguém aqui da mesa ninguém ninguém tem alguma dúvida nada quer comentar alguma coisa ali atrás passar ali o microfone boa tarde desculpa qual o teu nome? Mauro Mauro eu fiquei curioso na verdade não é deboche de forma alguma eu fiquei realmente curioso o que é que você falou que tem coisas que você faz no seu palmo e que você não conseguiria fazer hoje com um iphone ou ipod fico curioso o que seria isso foi realmente o afã de realmente valorizar a minha criaturinha de 1999 mas vale lembrar tudo que eu faço hoje no meu iphone pensa como aplicação imagina que o meu iphone hoje ele roda a aplicação eu sou vendedor sou representante de vendas de roupa e eu vou vender roupa eu tenho uma lista de itens com 10 mil itens e hoje no meu iphone com a quantidade de aplicações que eu já tenho no meu equipamento eu tenho disponível sei lá 10 mega 30 mega e de repente por algum motivo aquele conjunto de memória é disponível hora disponível estoura ou eu preciso fazer alguma mágica do ponto de vista de programa para poder reindexar usar tabela hash aquelas coisas que a gente já sabe e quando eu suscitei essa comparação é realmente para levantar a questão que a gente fazia muito mais com muito menos tá entendendo então a gente trabalhava com 1 mega de memória RAM quando chegou 2 mega de memória RAM foi um sucesso quando o clock saiu de 16 para 32 usando o Dragon Ball Z da Motorola foi uma coisa assim absurda então é mais essa trazer essa questão da obsolescência na parte inicial da mesa aqui falando eu vou pegar um gancho nisso que o Mauro falou eu comecei em TI em 86 a maioria de vocês ainda nem existia nos pensamentos dos pais a gente trabalhava com 8 hertz de velocidade nas máquinas 8 hertz era o máximo quando você ligava um Sysdata 4 um TRS 80 um CP500 ou qualquer coisa do tipo ia tomar um café e voltava e o cursor estava lá piscando na telinha verde era fantástico era muito rápido só deu tempo tomar um café mas a questão era eu hoje eu acesso o meu e-mail grande parte do meu e-mail é texto então não preciso de quad core 16 gigas de RAM para ler texto por que que os tablets não são feitos com a finalidade para que eles foram pensados porque hoje a briga é quem faz o tablet mais rápido o celular mais rápido o celular mais isso mais aquilo quando na realidade a tecnologia deveria ser feita ou ser pensada para o uso essa que é a grande questão como consumidor eu penso no uso e assim sem querer tornar-nos vilões a gente está sempre nesse caminho vamos pensar um pouquinho ao contrário será que eu preciso tudo bem então vamos fazer com aquela capacidade ociosa sirva para o bem que haja feito muito hoje e as máquinas nas empresas que não são usadas sequer 80% da capacidade dela e aquele conjunto de capacidades de clock disponível está lá disponível sem ninguém usar é compartilhado por uma boa causa para processar dados de um banco de dados remoto e por aí vai então se trocar um pouco essa história do vilão também quer adquirir beleza vamos agora compartilhar o excedente porque existe o excedente disponível na máquina exatamente no ambiente que eu lido diariamente o que a gente tem observado é os grandes data centers só usam de 10 a 20% da sua capacidade quando a gente virtualiza o ambiente o ambiente começa a chegar a usar às vezes 90% com metade dos equipamentos aí você percebe que realmente foram comprando sem pensar eu passei por uma situação numa empresa que eu fiz uma consultoria eles iam mudar todo o ambiente de redes deles os ativos de rede porque eles não tinham condição de atender mais pontos de rede que eles precisavam para atender os clientes os clientes internos deles e eu perguntei assim vocês tem alguma ferramenta de monitoração disso? vocês tem um inventário disso? eles não tinham então eu sugeri vamos pegar um fim de semana vocês desconectam tudo que tem conectado aqui dentro e começam a reconectar e vão inventariando e colocam um software para acompanhar isso eles iam comprar novos switches e eles perceberam que tinha um switch sobrando o grande problema era aumentou criou uma sala nova puxava-se um fio botava-se um switch e atendia aquele pessoal mas ninguém realmente pensava como consumidor então acho que é o que o Mauro falou não é que um tablet da década de 80 que a gente acha que tablet é uma coisa nova tablet já existe há muito tempo ele era bem inferior ao que a gente tem hoje mas em muitos casos ele faz a mesma coisa eu quando preciso às vezes fazer um teste em um servidor de e-mail quando eu estou montando um servidor de e-mail ou reparando um servidor de e-mail eu não preciso abrir interface gráfica para testar e-mail eu posso ler meus e-mails no console eu acho que a questão da reciclagem passa exatamente por essa visão de não desperdiçar recursos eu tive pessoas que eu entreguei 586 com 1 giga de RAM com processador de 512 para o cara estudar programação e ele conseguia ver vídeo na internet ele conseguia ver filme na máquina dele você faz como não tem interface gráfica não precisa não precisa interface gráfica para fazer um vídeo rolar na tela basta que eu faça Deus comando certo no console eu vou conseguir o mesmo efeito então assim exatamente a questão de reciclar o código para otimizar o hardware e eu queria questionar até chamar a atenção de vocês lançar como desafio que qual é o principal instrumento que o consumidor tem para contribuir com essas coisas todas que eles vão pensar só na área de TI de tecnologia de informação qual é o principal instrumento que você como consumidor tem para poder fazer essas escolhas que eles que são especialistas citaram informação eu que sou jornalista leigo completamente disso aqui se eu fosse comprar um laptop ou um computador novo ou um tablet eu ia supostamente no que a publicidade me indica ou que o vendedor da loja fala isso aqui faz tudo o que você precisa isso é o melhor que tem e tal agora vocês que trabalham com isso que tem cada um de vocês tem uma poderosa rede de informação no seu facebook nas suas redes de e-mail na sua rede de trabalho o que vocês podem fazer porque ao final dessa conversa a gente tem que sair daqui pensando também beleza eu saquei um pouco mais eu fui chamado atenção ali das questões de sustentabilidade o que isso tem a ver com o meu dia a dia o que isso tem a ver com TI o que eu posso contribuir informa conta para as pessoas espalha na tua rede aumenta a informação é o instrumento mais poderoso e mais valorizado que a gente tem nesse século 21 então de que maneira você pode combater a obsolescência programada de que maneira você pode incentivar o uso compartilhado até de memória em vez do uso individual de que maneira você pode combater os recicláveis desnecessários para que eles sejam trocados por duráveis contando para os outros aumenta o repertório da tua rede influenciando imagine são quantas pessoas aqui na campus parte 2 mil 2 mil se cada uma tiver 500 contatos ali no facebook multipliquem 500 por 2 mil se cada um desses 500 tiver mais 500 imagina a rede poderosa que vai se formando porque o único jeito também da gente começar a romper com esse paradigma do consumismo é a gente pensar fora da caixinha e vocês da campus parte são especialmente é é é agentes apontados agentes é como esse tipo de pessoa a pessoa que pensa fora da caixinha da caixinha que está olhando para frente e tem um olhar diferenciado para o mundo para o futuro para a tecnologia de informação porque a gente que manja disso e aí em vez de ensimesmar como dizia Lau Guimarães Rosa que não sejamos ensimesmados olhando só para dentro vamos ajudar a divulgar isso quanto mais vocês contarem quanto mais vocês ajudarem os ignorantes de informática como eu a escolher melhor as suas escolhas de consumo na área de TI mais estarão contribuindo para o mundo mais sustentável para o consumo mais consciente pois é e uma coisinha que passou aqui que vale a pena destacar também quando a gente fala de sustentabilidade gente que é outro erro que eu vejo que eu convivo muito lá no Acatu com os jornalistas e que acabo disseminando isso para o grande público é achar que a sustentabilidade é do planeta esqueçam o planeta não está nem aí para a gente agora descobriram o bóson de Higgs então vem confirmar aí que as previsões é que o universo existe há 14 bilhões de anos o planeta Terra alguns bilhões pelo menos 10 ou seja a gente tem de planeta Terra pelo menos 10 bilhões pela frente se o homem desaparecer aqui da face da Terra o planeta vai dar graças a Deus porque é menos resíduo menos gasto de energia menos poluição quando a gente fala de sustentabilidade é da nossa vida no planeta o planeta não está nem aí para nós o planeta sobrevive sem o homem ainda vai curtir no Facebook a questão é a nossa vida se preocupar com nós mesmos quando a gente fala em sustentabilidade é sustentabilidade da vida humana e com qualidade de vida com acesso a água com acesso a energia com acesso a casa a mobilidade e tudo mais então é legal destacar isso que a sustentabilidade não é só verde ser sustentável não é ser green e quando se fala em sustentabilidade é da minha vida dos meus filhos dos meus netos bisnetos e dos de vocês também valeu pessoal valeu aí a gente vai ter que encerrar por causa da hora valeu aí obrigado que fica a mensagem aí para a gente ter realmente esse consumo mais consciente nós que somos consumidores e influenciadores das pessoas que a gente possa dar o exemplo também desse consumo consciente também na área de informática também nos gadgets não somente na questão de pneu de é como ele falou de ursinho polar essas coisas mas também na nossa área que é talvez o mais importante pessoal valeu obrigado aí pela participação obrigado pela presença aplausos 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 e aí